Fala galera do YouTube, CP aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje mudei um pouco aqui o layout pra gente fazer um vídeo diferente e hoje eu quero falar porque que eu não vou mais no cinema, tá? Eu quero explicar minhas razões e muitos de vocês vão entender, tá? Então o que que acontece? O cinema do Brasil, ele ficou parado, tá? Então algumas empresas tipo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo avançaram um pouco, tá? Mas a grande maioria, 90% do cinema brasileiro, né? A estrutura, eles melhoraram muito o som e esqueceram da imagem, tá? Então realmente os cinemas do Brasil estão muito ruins em termos de imagem. Então o que que acontece? Antigamente as imagens do cinema eram as melhores que tinha, entretanto as televisões entraram no mundo 4K, 8K e superou o cinema. Sério, já desde mil, sei lá, desde o ano 2000 que as televisões já superaram as telas de cinema, né? Os donos de cinema sabem disso, eles não fazem nada, eles não mudam, né? Então qual que é a sensação que a gente tem quando vai no cinema? Presta atenção, você tá lá no seu hotelão, né? Assistindo aquela coisa maravilhosa, aquele filme 4K lindo, maravilhoso, bonito. E aí quando tu chega no cinema, aquele troço escuro, embaçado, horroroso, se pôr o óculos é pior ainda, né? Então, essa tendência do cinema em imagens escuras e embaçadas, né? Tem incomodado muito as pessoas. Aí criou-se o cinema, né? Top de linha, né? Que é aquele cinema 4K, que tem poltrona macia e tal. Beleza, só que o problema desse cinema é que só tem em alguns lugares no Brasil. Minas Gerais, por exemplo, o que eu sei só tem em Belo Horizonte. Aí eu tenho que ir lá em Belo Horizonte, que é 6 horas de viagem da minha cidade, pra poder assistir um filme que presta? Não vou, assisto na TV, tá bom? Então é por isso que eu larguei o cinema e hoje eu quero mostrar as facilidades que hoje você tem em casa e que o cinema não te dá. Primeiro que você chega no cinema tem pra pegar uma fila lascada. Inventaram um tal de Cinemax, que você compra o ingresso aqui, mas não adianta nada, tem que passar na boca do caixa. Aí você pega a fila do mesmo jeito. Aí tu compra aquela popoca clara, cara do caramba, os ingressos caros do caramba. E aí tu chega lá no cinema, aquela muvuca cheia de gente te empurrando. Cara, eu perdi totalmente a vontade de ir no cinema por cá e eu vou mostrar pra vocês. Simplesmente eu venho aqui no Google, o Google deixou de chamar Play TV, tá? Agora o Google tem uma guia chamada Compras e nessa guia Compras tem os filmes. Ou então você chama ela de Google TV, tá? Então se você não achar aí no Android, você encontra, tá? Google TV ou na guia de Compras você encontra os filmes. Aqui você encontra qualquer filme que tu quiser, né? Qualquer série que tu quiser. Então, por exemplo, tô com vontade de assistir Avatar, é nóis. Aí eu venho aqui, ó, meu querido, olha só, sente o drama. Eu assisto o trailer, tá? Eu vou pôr aqui baixinho pra não dar direitos autorais. E aí eu assisto o trailer, show de bola, vou aqui assistindo. Vixe, gostei do filme, hein? Top de linha. Aí eu venho aqui, olha a facilidade. Vem aqui abaixo aqui na minha guia. Eu posso assistir agora pelo Disney, se eu tiver assinatura. Ou mais serviço. Aí eu posso comprar, alugar, né? Ou comprar pelo Google TV. Então eu tenho essas opções aqui de fazer isso, tá? Tem filme que tem aluguel e tem filme que tem compra e aluguel. No caso desse aqui só tem a compra, pelo que eu vi. Mas tem a maioria dos filmes que você pode alugar. Você aluga, assiste aquilo a ver lá e tuf, joga fora. E se você quiser comprar, ele vai pra sua biblioteca. Deixa eu mostrar os filmes que eu tenho aqui na minha biblioteca. Pra você sacar o drama, né? Então aqui, você vem aqui na sua lista. Filmes, tá? E os filmes que eu comprei, eu tenho filmes HD e filmes 4K. Deixa eu pôr filmes 4K, tá? E tá aqui, os filmes 4K. Animais Fantásticos, Aquaman, Homem-Aranha, tá? Esses filmes são que eu comprei. Então eles estão na minha biblioteca. Aí fica lá pro resto da vida. Então, pessoal, é muito legal isso aqui. Muito legal. Não tem preço, na verdade, isso aqui, né? Você no conforto da sua casa, você faz a sua pipoca. Não precisa passar pela aquela muvuca de cinema. Que fila, etc. Uma bagunça lascada, porque é bagunçoso. Uma tela embaçada e escura, tá? Então, realmente, não precisa passar por isso. Acessando que você tem essa tela aqui, linda, maravilhosa, pra assistir tudo que você quiser. Se você não quiser assistir no celular, você pode transferir isso para a sua TV lá, tá? Você tem uma guiazinha aqui, que você pode compartilhar o que você tá vendo. Ou, se você quiser, você acessa o Google TV lá na guia de compras na sua TV Android, tá? Se você tiver LG, a LG é difícil de achar o Google TV, tá? Então, é melhor você instalar o Android. Pega um aplicativo de Android, instala na TV e fica... Não usa Google LG TV, não. Esse LG TV TV é um saco. Eu uso mesmo é o Google, tá? Com Android. E aí, lá, eu acho o que eu quero, o que eu preciso, tá bom? Então, é simplesmente você instalar aqui. Vou mostrar um pouquinho dessa função lá na TV. Vou gravar aqui no celular. Então, vem comigo que eu vou mostrar pra vocês os detalhes. Bom, pessoal, aqui eu tenho o Mi Box, né? Que é esse aparelhinho aqui, ó. Tá bem escuro aqui, porque eu tô gravando a tela, né? Então, eu uso ele por causa que ele tem o Android, tá? Então, ele tem o Android, então eu posso entrar na minha loja de filmes. Você vê, como é que faz pra entrar na loja de filmes? Você tem que vir na guia comprar. Ela já tá automática aqui, ó. Tá? Ó, tem essa luz aqui, que é a luz da câmera. Não tem jeito, tá, pessoal? Se eu tirar, vai ficar muito escuro. Então, tá aqui, ó. A guia de compra aqui, ó. Guia comprar, que vocês estão vendo aí. Você vem nela e já tá dentro do Google TV, né? E aqui tem os filmes que tá na sua biblioteca, né? Os filmes que você comprou e etc. E aqui tem os filmes pra você alugar e comprar e tal, né? Então, por exemplo, se você quiser comprar esse filme aqui, que é o Adão Negro. Que eu gostei bastante dele, tá? Você vem aqui, ó. E pode assistir na HBO. Pode alugar. Pode comprar. Pode colocar na lista de desejo. Então, você tem uma praticidade, uma facilidade enorme de estar comprando os filmes aí, tá? E você pode encontrar qualquer filme, né? Que esteja disponível através desse recurso aqui, tá? Então, tem muito filme, muito filme mesmo. E os filmes passam numa tela muito legal. Eu vou reproduzir um filme meu aqui, que é a qualidade 4K, só pra vocês verem. E não vou colocar áudio, né? Pra evitar os direitos autorais. Mas vamos assistir ele, pra gente ver só a qualidade desse filme aí pra vocês verem. Ah, tá. É que é o seguinte. Esse filme, deixa eu pôr na parte do oceano. Esse filme, ele tem que esperar esquentar, tá? Porque a tela do Google Play, você deixa a cena, aí ele vai carregando, aí entra no 4K. Olha, é 4K, ó. Olha que lindeza de beleza, hein? Ó, vou chegar mais perto aqui pra vocês verem. Imagem maravilhosa, perfeita. E a gente passando raiva com tela preta no cinema. Pra quê, mano? Só que, ó, você assiste aqui em casa, show de bola e muito legal, tá? Essa é uma das vantagens que você tem no seu... É... No seu... Na sua TV, que no cinema não tem. Outra vantagem que você tem, você pode assistir TV, né? As TVs, TVs normais. Você pode também estar assistindo YouTube, né? Tudo que tem no Android, você pode estar assistindo aqui. Então, realmente, essa vantagem, o cinema não compensa, tá? É... Sem falar no preço e na passação de raiva que você tem, tá? E é por essas razões que a imagem é muito melhor que a de cinema. Porque a gente não passa raiva em fila, a gente não fica gastando dinheiro caro, né? Ó, pra você ver, os filmes são muito baratos, né? Você pode alugar ou comprar, né? Esse filme aqui, por exemplo, é novo, ó. É um filme que saiu com o Daisy Nostum. É um filme até bom. Ó, 4K, ele é, e R$14,90 o aluguel. Você aluga, aluga, fica um final de semana com ele, assiste com todo mundo e show de bola, né, pessoal? Olha que beleza. Então é isso, pessoal. Essas são as vantagens de você estar assistindo o filme na sua casa, né? Você tem uma tela bonita, 4K passando no máximo, você chega no cinema, aquele troço escuro, embaçado, porque as telas são ruins, péssimas e antigas, né? E, então, perdi toda a motivação de assistir filme no cinema. Há mais de 20 anos, as televisões superaram as telas de cinema, tá? E nos últimos 10, regaçou. É tipo assim, pisar e esmagar, né? Então, as telas de televisão superaram as telas de cinema, né? Há muito tempo, né? A gente sabe disso, né? Aí você fala assim, mas a tela do cinema, a gente esticada, ela estica quase 800 polegadas. Ó, presta atenção. Quando tu tem um trem ruim e estica ele, ele vai ficar 800 vezes mais ruim. Agora, se tu tem um trem bom e começa a esticar e vai melhorando, aí realmente vai ficando top. Agora, se tu tem uma imagem horrorosa, embaçada e feia, não adianta esticar. Ela vai ficar 80, 800 vezes mais feia do que era antes, tá bom? Essa é a minha opinião. E é por isso que eu não vou mais no cinema. Eu assisto aqui em casa, faço a minha pipoquinha. Daqui a pouco vai rolar a pipoquinha aqui, ó, show de bola. E é isso aí, cara. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu e fui, queridão! E é isso aí, cara.